Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos estar falando um pouquinho sobre Flutter com Firebase, sobre a questão de Building Integration. E, bom, eu me chamo César Soares. Então, quem é Stephanie Soares? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Mais ou menos? E agora? Pronto, perfeito. Faz bem? Bom, sou Stephanie Soares, eu moro em Aracaju, Segipe. Sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas e atuo na área de análise de desenvolvimento de sistemas também. Sou analista e programadora. E tem mais ou menos sete anos que eu trabalho com a parte de desenvolvimento. E também eu leciono na faculdade de FANESE, lá em Aracaju, durante a noite. Então, trabalho durante o dia na Secretaria do Estado, lá em Segipe, e leciono à noite na FANESE. E, claro, eu tenho alguns hobbyzinhos, né? Eu amo ensinar, amo, amo mesmo. Eu tenho um canal no YouTube, tenho mais ou menos uns oito mil e poucos inscritos lá. E também sou professora na plataforma da Udemy. Tenho um curso de Dart e tenho um curso de desenvolvimento nativo com Android lá também. Então, é um pouquinho sobre Stephanie. Só para a gente se conhecer e a gente estar mais próximo. Pois bem, então, nada mais justo do que falar de uma overview do que seria, então, o Flutter. Alguém já ouviu falar sobre Flutter? Ou algum interesse despertou alguma coisa? Show de bola, né? O Flutter é considerado, no momento, a nova hype do momento, né? Tipo, todo mundo pesquisando. O Google anunciou em 2017. E foi algo que chamou muita atenção, porque ele prometeu um desenvolvimento com a performance, um desenvolvimento para Android e iOS, a princípio. E, recentemente, em 2019, no anúncio do Google I.O., em maio, o Google anunciou um projeto para desenvolvimento também para a web, né? Que é o Flutter Web, que vem aí de um projeto que eles estavam já fazendo implementações, que é o Humbird. Então, aí eles agora aprimoraram, né? Claro que ainda está um projeto em bastante evolução, mas que o Google promete aí muita coisa em relação ao Flutter. E o que que traz, assim, de tão interessante o Flutter, né? Pelo menos assim, primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Por que eu falo isso? O que que seria essa coisa? Seria a gente entender que o Flutter seria um SDK, é um framework para desenvolvimento de aplicações, certo? É isso que a gente tem que ter, primeiramente, em mente. Por quê? Porque já teve pessoas que já perguntaram para mim, Sté, o Flutter é uma linguagem de programação? Tem pessoas que acreditam que o Flutter é uma linguagem de programação. Então, vamos escovar alguns bits e voltar um pouquinho antes. Eu já fui falando, tal, tal, tal. Mas o Flutter, ele é um SDK que foi desenvolvido pelo Google e foi lançado em 2017 com o propósito de desenvolvimento multiplataforma para Android e iOS e agora com projeto para web também. Fora que o Google promete muito mais, certo? Então, é um framework. É um kit de desenvolvimento para desenvolvimento de aplicações. Tranquilo? E para desenvolver com o Flutter, a gente precisa conhecer a linguagem d'arte. A linguagem d'arte foi desenvolvida pelo Google em 2011. Então, o Google desenvolveu em 2011 com o propósito de dominar a web, podemos dizer assim, quando o JavaScript estava bem, sabe, bem aquecido. Claro, o JavaScript é bem aquecido até hoje. Mas em 2011 ele não conseguiu. Então, em 2011 esse projeto foi meio que engavetado, né? Claro, a linguagem permaneceu com suas atualizações. Só que se tornou escondida, né? Algumas pessoas conhecendo, mas não estava num ranking de linguagens que os desenvolvedores se apaixonaram. Hoje você vai no Stack Overflow, você já vê ele já lá na lista de linguagens queridinhas. Se você for ver a nova estatística do Stack Overflow em 2019, você já consegue enxergar isso. Isso é bem legal. Isso de linguagem como hobby. Alguns desenvolvedores já estão gostando já da linguagem, justamente porque se popularizou por meio do Flutter. Então, o que aconteceu? O Flutter trouxe novamente a linguagem d'arte, a queridinha do Google, para os braços dos desenvolvedores. Então, para eu poder hoje começar a desenvolver com Flutter, eu preciso conhecer a linguagem d'arte. Então, esse é o pré-requisito, beleza? Mas aí, eu pensando nisso, eu lancei um curso, mas fazendo já básico aqui, depois eu lanço para vocês. E o curso é gratuito, tá? Só a informação. Enfim, então, é um kit de desenvolvimento. Tranquilo? Show de bola. E esse desenvolvimento com o Flutter, ele traz uma projeção para um desenvolvimento nativo, né? Porque ele é cross-plataform. Então, você consegue chegar o mais nativo possível. Hoje, a gente tem um concorrente direto, podemos dizer assim, do Flutter, que é o React Native. E acho que a maioria de vocês podem conhecer o React Native. Hoje, eu falo de React, tá vendo? A maioria aqui, né? Provavelmente, vocês, né? Pelo menos, uma das coisas que me frustrou um pouquinho com o React foi justamente para poder fazer questão de configuração e coisa e tal. Achei muito... Gente, me desculpa, um pouquinho chato. Mas essa foi uma das coisas que me deixou um pouco chateada. Mas tudo bem, né? Vamos dizer assim, vamos... Graças ao React, nós temos uma boa estruturação do Flutter hoje, graças ao React Native, que trouxe toda a questão de filosofia e conceituação para o Flutter. Inclusive, na documentação do Flutter, do Google, fala lá justamente que se espelhou, se baseou nisso do React Native. Isso é bem legal. Porque já vai trazendo já a galera do React para o Flutter. Isso é bem legal. O Google pensa em tudo. Beleza? Então, hoje, a gente tem essa questão de competitividade. Mas aí, a gente pensa, poxa, mais um framework no mercado para desenvolvimento de aplicativos? Né? Não é verdade? Aí, a gente pensa também, poxa, mas tem tantos frameworks aí para desenvolvimento híbrido. E aí, tem uma coisa que me deixou um pouco apaixonada pelo Flutter, que é justamente por ele ser código aberto. Isso me trouxe segurança. Eu não sei se vocês chegaram a pegar no Intel XDK, ou se já brincaram. Alguém conhece o Intel XDK aqui? Ó, meu Deus do céu. Depois a gente troca figurinhas. O Intel XDK, ele, tipo assim, me conquistou. Quando eu estava realmente galgando para essa parte de desenvolvimento de aplicativos, foi uma das soluções que eu encontrei para desenvolvimento rápido de aplicativos. E era muito legal. É um projeto da Intel XDK, só que eles mataram o projeto. Por quê? Porque não era código aberto. Então, isso acabou atrapalhando o projeto. Se fosse código aberto, acredito que até hoje estaria vivo, porque as pessoas queriam desenvolver aplicações rápidas, tinham muita facilidade. Então, era uma ferramenta muito completa. E até hoje, as pessoas procuram muito o Intel XDK e não encontram mais. Por quê? O projeto foi falido. Morreu. Por quê? Porque ele não era código aberto. E eu estava vendo que em um dos anúncios em dezembro, quando foi lançada a versão 1.0 do Flutter, o pessoal lá do Google mostrou, olha, nós temos cinco pilares. Esses cinco pilares é o que vamos motivar vocês, vocês quererem utilizar o Flutter. E aí, a Emily Fortuna e o outro rapaz, que eu não me lembro agora o nome, falam justamente sobre esse ponto. Somos código aberto, temos questão de performance, você vai ter performance, e você vai ter a questão de utilização de excelentes aplicações, bem desenvolvidas, layouts bem elaborados, bonito. Tudo isso. Tudo isso, simplesmente isso. Então, é bem legal. Acho que eu consegui convencer vocês, né? Pois bem. Então, a gente se depara com aquele quesito, né? Desenvolvimento nativo, desenvolvimento híbrido. Sempre existe essa questão de guerra, né? Podemos dizer assim. Pois bem. Desenvolvimento nativo. Ele traz essa questão de performance. Ele traz essa questão de UI, porque ele vai trazer fidelidade para aquilo que é Android ou iOS. Ele vai trazer algo fiel e com performance. Vai estar pegando as características daquele sistema operacional e integrações. Então, obviamente, somando tudo isso, você vai ter performance em uma aplicação saudável, podemos dizer assim, para o teu usuário. E aí, você pega também outro cenário, desenvolvimento híbrido, que é, olha só, desenvolvimento nativo. É conhecido também como desenvolvimento um pouco lento, né? Vou desenvolver ali 100% ali no... no Kotlin da vida ou Java ou então no Swift. Eu vou pegar uma galera para poder desenvolver ali. Gente, deixa eu só passar aqui um detalhe. Eu venho do desenvolvimento nativo, tá? Eu, inclusive, eu desenvolvo nativo. Então, assim, vem essa questão de você ter a questão de produtividade, né? Do nativo, que você leva mais tempo. Às vezes, você precisa de outros desenvolvedores para poder te auxiliar, dependendo do tamanho desse projeto. Porque senão ele vai levar, tipo, um longo prazo para ser implementado. E a gente tem outra parte, que é o desenvolvimento híbrido. Porque a galera toda sabe desenvolver para o web. Vamos ser sinceros. Então, você pega já um cara, uma guria, que já sabe desenvolver já com tecnologias web, pega esse cara, puxa ele para poder desenvolver híbrido. E essa é uma característica do framework do Ionic, né? O Ionic, nessa versão 4, que foi lançada, eles vêm, tipo, olha, não estou concorrendo com o Flutter, não estou concorrendo com o React, eu estou aqui concorrendo com o quê? Comigo mesmo, basicamente. Eu estou trazendo o pessoal que é desenvolvimento web para desenvolver híbrido. Mas existem características do desenvolvimento híbrido, que chama a atenção, que é a questão de você levar um prazo menor para desenvolver e também desenvolver multi-plataforma. Então, eu escrevo um único código em JavaScript, compilo aquilo e já rodo já para as duas plataformas. Então, é isso. E um prazo menor, né? Essa parte do desenvolvimento, uma parte reduzida. E aí tem a questão das atualizações. É mais simples, né? Porque você vai ter já muitos desenvolvedores para poder fazer isso. Que tem conhecimento, bagagem de tecnologias web, que vai saber fazer isso. Mas aí entra a questão do Flutter, né? O Flutter, ele traz a composição dos dois. O desenvolvimento rápido, com performance, a junção desses dois, daquilo que é bom do nativo, e traz a junção daquilo do que é bom do híbrido. Daquilo que é rápido. Porque o ferramental dele é muito bom. E a gente vai dar uma olhadinha nisso bem rapidamente. Eu estou até preocupada com o tempo, viu? Mas, enfim. Vamos nessa. E eu separei um negócio bem legal aqui para vocês. que eu estou aqui para fazer a cabeça de vocês mesmo, nessa noite. Que é a questão do Flutter com Flutter, né? O Flutter, passa aqui, né? Também um overview bem rápido. O Flutter é uma parte ferramental que você pode estar utilizando para construir animações e ir integrando com a sua aplicação Flutter. Então, eu crio toda a animação. Inclusive, o Flutter vem sendo bastante utilizado para a construção de aplicações, tipo, de jogos. Então, é possível, sim, se você curte aqui games, você pode desenvolver jogos com Flutter. Então, você vai construir isso no Flutter, exportar, e vai ficar show de bola. Porque o Flutter, ele traz isso para você também. Gente, show de bola. Mas se liga nisso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Esse vídeo aqui é o do Filipe. Ele é um dos engenheiros do Dart e do Flutter. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu estava vendo isso de madrugada. Observem bem. Eu estava vendo isso de madrugada. Vocês estão vendo uma aplicação, uma animação. Parece um negócio totalmente surreal, né? Eu estava vendo isso de madrugada. Não me lembro exatamente se era 3 ou 4 horas da manhã. Eu estava assistindo a live do Google que estava mostrando diretamente de Londres. Cara, eu até fico emocionada. A gente está mostrando aqui uma animação e uma integração do Google Maps dentro dessa animação. Vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês? Vocês entendem por que o Flutter é um negócio incrível? Eu acredito que essa noite, ou amanhã, ou essa semana, ou próximo mês, vocês vão estar pegando o Flutter. Mas, bem, eu também fiquei muito assustada com isso. Mas isso é muito real. Isso aqui não é mágica do Google. Isso aqui é pura integração. E para quem já está habituado com o desenvolvimento de jogos ou que já pegou o Unity 3D, por exemplo, gente, o ferramental do Flutter é tudo online, tá? Você não precisa instalar nada no seu computador. Você vai só entrar no site Two Dimensions, vai fazer seu cadastro lá, e vai fazer o seu cadastro para poder já orquestrar e criar suas animações. Beleza? Então, para quem vem do mundo do desenvolvimento de jogos, tem esse ferramental, que lembra muito do desenvolvimento de jogos, o Unity, as animações. Também lembra um pouquinho para quem também edita vídeos a partir de ferramental dele. Certo? Mas, enfim, vamos lá. Vamos nessa. Vamos caminhando. Pois bem, então, como eu disse, o Flutter veio para unir, trazer o que é bom dos dois mundos. Certo? Aquilo que é bom, o desenvolvimento híbrido, que é a questão que eu posso desenvolver rápido e eu também posso ter qualidade, eu posso ter desenvolvimento nativo, eu posso pegar aqui para Android, para iOS e agora também transpilar isso para web. Beleza? Não vou entrar muito, mas hoje é possível você já pegar aquilo que você tem do seu desenvolvimento com o Flutter e já fazer uma transpilação para a web. Como é que é isso de transpilar? Eu vou pegar aquilo que eu construí em Dart e vou transpilar para JavaScript. Por que JavaScript? Porque é o que roda nos navegadores. É aquilo que vai rodar no meu browser. Eu consigo já fazer isso. Beleza? Show de bola. Então, eu consigo unir isso. Eu consigo ter isso. E o que eu falei para vocês que é tão interessante, que traz realmente a questão de rapidez, fluidez, construção rápida, é o Hot Reload. Então, com o Flutter eu consigo ter o Hot Reload, a grande sacada. E o Google é engraçado, porque o Google sempre faz essa divulgação, né? Nós temos Hot Reload. Nós temos Hot Reload. É muito engraçado. Mas é algo assim que, quando eu compilei a primeira vez, eu fiquei, isso está acontecendo mesmo? Isso é uma brincadeira. Porque, até mesmo quando eu criei uma aplicação em Ionic, não foi tão rápido. Não foi tão rápido compilar assim, sabe? Claro que a primeira compilação, quando você faz seu projeto, seu primeiro projeto em Flutter, demora alguns minutinhos. Por quê? Porque geralmente ele está baixando dependências, está estruturando o projeto. Então, tudo isso, na primeira compilação, demora um pouquinho, alguns minutinhos, mas nada, tipo, surreal, de 15 minutos, meia hora. Não. É rápido. Até início é rápido. E a partir dos momentos que você, sei lá, quero fazer uma alteração do texto que está no meu botão, eu faço uma alteração ali, ele já vai rodar aquilo automaticamente. É não piscar de olhos, o negócio já fez a compilação, já rodou ali. A questão do Just in Time, já roda ali automaticamente. Beleza? Então, é um ferramental muito legal legal mesmo. Então, vale a pena você também estar olhando essa questão ferramental. Então, já tem isso pronto para você utilizar o Zuflui. E aí, nós temos os exemplos, os cases também, de aplicações que já estão no mercado utilizando o Flutter. Nós temos o aplicativo do Alibaba, que é um aplicativo que, inclusive, está no canal do Google Developers, que eles fazem a propaganda mesmo, que é o seguinte, simplesmente é como se eles estivessem passando por uma entrevista e os desenvolvedores dizendo como é que foi desenvolvida, então, aquela aplicação, porque eles pensaram em desenvolver com Flutter. Então, eles falam sobre a questão de produtividade, sobre performance e tudo mais. É um vídeo muito curto, mais ou menos de dois minutos, mas que eles falam as motivações que o Alibaba teve para poder construir esse aplicativo. Então, fica bem legal, você pesquisa lá, Alibaba Flutter no YouTube, que já aparece esse vídeo já dessa entrevista que passa sobre o cenário da criação do aplicativo do Alibaba, que foi desenvolvido com Flutter. E uma outra coisa que não está tão longe da gente, recentemente, não sei se vocês ouviram aí na internet, o Nubank já deu um aviso, vamos estar utilizando o Flutter. Então, o aplicativo do Nubank, foi desenvolvido em React Native. Então, eles vão estar já fazendo uma migração já para Flutter. Então, é o que está bem próximo da gente. Fora outras empresas também que já entraram em contato comigo, eu não posso falar, mas a partir do momento que eles avisarem, deram carta branca, eu vou já falar em minhas palestras, mas são empresas, geralmente, do setor bancário que já estão pensando justamente em utilizar a Flutter pela questão de performance e facilidade. Então, em breve, vocês vão já estar, inclusive, vivendo vagas para poder ter desenvolvedores de Flutter, que está bem interessante. Não é só Nubank, tá? Então, eu já posso falar, não estou falando o nome de empresa, só estou falando que vai rolar muita coisa aqui no Brasil sobre isso. E aí, tem os outros aplicativos. Tem o do Google e tem o outro de finanças. Mas, enfim, vou correr um pouquinho. E qual é a aceitação que temos hoje para o Flutter? Nós temos a aceitação desses ferramentais, de plataformas que aceitam o Flutter, que você já pode, já, estar utilizando sem medo. Você não vai largar, por exemplo, o teu Intel XDK. Você pode já fazer a importação para o Intel... Desculpa. Você pode fazer a importação para o Xcode. Você pode fazer a importação para o Android Studio. Porque já existem, já, extensões, plugins para você já adequar e integrar já nessas plataformas, tá? E aí, claro, tem o VS Code, que é o meu queridinho. Mas, geralmente, quando eu vou fazer, realmente, a compilação, fazer uma APK, sei lá, alguma coisa do tipo, eu uso o Android Studio para fazer essa compilação que eu acho o ferramental um pouquinho do Android Studio melhor do que fazer, às vezes, no VS Code. Então, geralmente, eu fico mesclando entre as duas plataformas. Entre o VS Code e o Android Studio. Então, pelo menos assim, do meu gosto. E aí, a gente tem para APIs, né, do Android, para iOS e tudo mais, Material Design, para desenvolvimento para Android. e por aí vai. E, claro, com o Firebase. A gente vai entrar agora na parte do Firebase. Porque é interessante, então, a gente pegar, então, essas duas tecnologias, o Flutter com o Firebase. Pois bem, por que, então, é interessante a gente utilizar o Firebase, né? Todo aplicativo hoje, basicamente, ele é integrado de uma forma, sei lá, de forma indireta ou não, vai estar utilizando algum recurso do Firebase. Por quê? Porque o Firebase é uma ferramenta muito completa para você fazer essas integrações. O Firebase, ele tem vários serviços, é uma plataforma que tem vários serviços. Eu vejo algumas pessoas, também, que elas falam de uma forma que o Firebase fosse só a questão de bancos de dados. Só que o Firebase, ele é além, é uma plataforma super completa de serviços. Por quê? Porque nesse slide aqui, mostra os serviços que tem disponíveis no Firebase. Porque não é só a questão de bancos de dados. Eu posso criar bancos de dados no relacional? Posso. Eu posso criar também questão de push notifications? Eu posso. Eu tenho já lá toda a questão. E o que é legal disso tudo, que eu gosto mesmo do Firebase, é que o Firebase, ele já traz para você toda a dashboard, parte para você orquestrar, tudo aquilo que está integrado com o seu aplicativo. Então, você faz a união, você unifica tudo ali. Então, por exemplo, aí tem o host, né? O host, você pode ter uma aplicação, sei lá, você fez em Angular da Vida, um exemplo. E essa aplicação em Angular que eu desenvolvi é a parte onde eu vou ter, sei lá, que vai ser o back-end do meu aplicativo, certo? Onde eu vou, sei lá, fazer cadastros ali, certo? Sei lá, é um, vamos supor assim, é um guia comercial. Então, eu fiz todo o back-end, subi essa aplicação, uso como host, realmente para estar na nuvem lá. E vou, sei lá, vou cadastrando já várias coisas ali dentro. Então, eu criei ali, não é Angular, mas eu tenho um host, eu tenho um endereço onde eu acesso aquele painel do meu aplicativo, que ninguém sabe, mas eu orquestro o meu aplicativo daquela forma. Entende? Então, é bem legal essa parte de host que eu vejo também não é uma parte tão explorada, também acho bem legal. Fora que tem a parte agora do Firestore, que é a parte para poder trabalhar com o banco de dados também, real-time, onde você pode estar criando e você também ganha muita performance com isso. Isso é um dos motivos que muitas empresas e desenvolvedores têm pegado justamente pela questão de performance. Então, olha a quantia de serviços que temos dentro do Firebase e que pode estar integrado. Então, eu crio um único projeto meu, vou lá, entro no site do Firebase, crio um projeto e já defino tudo num único projeto. Então, se eu tenho um guia comercial, por exemplo, então eu já crio já, sei lá, a minha parte de host, já crio a minha parte já do meu projeto para iOS, para Android, tudo em um único projeto, eu unifico aquilo. Então, é bem legal você orquestrar, inclusive, os seus usuários, parte de autenticação, que também é muito legal e faz isso por meio do Firebase, onde eu quero conectar a parte de redes sociais, eu quero dar a possibilidade para o meu usuário ele fazer a autenticação pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, então eu consigo orquestrar isso por meio do Firebase, eu consigo fazer essa integração. Tranquilo? Esses são os tipos de serviço que temos disponíveis. E aí, a gente entra numa parte bem legal que é a documentação. Eu acho a documentação do Google perfeita. Você pode acessar, vai estar disponível para vocês, não sei como é que faz, mas vai estar disponível para vocês, essa documentação, que é, que mostra como é o passo a passo de você fazer esse tipo de integração. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz no código. É claro que não dá para fazer o setup aqui porque é pouquíssimo tempo, mas a gente pode trocar figurinhas, vocês entrarem em contato comigo e também tem meu canal no YouTube, vocês vão dando sugestões, a gente vai fazendo uma série de vídeos, o céu é o limite, beleza? E a gente vai fazendo. Então, aí a documentação, você pode acompanhar, qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. E aí, tem a questão que eu coloquei da demo, de enviando dados, que eu vou mostrar para vocês como seria isso, essa questão de você conectar uma coisa com a outra, você conectar a sua aplicação do Flutter com o Firebase e você enviar esses dados para o Firebase. Então, vamos dar uma olhadinha, mas, antes disso, passar umas coisinhas, uns requisitos antes de mostrar essa integração no código. É o seguinte, os plugins, como é que eu faço, então, um tipo de integração? Seja qualquer tipo de coisa que você já desenvolveu na vida que precisa se comunicar com algo, seja o que for, ou então, você precisa de um serviço, você sempre vai precisar de algo para conectar com aquilo que você tem. E seria o quê? Os plugins, os plugins vão ser a ponte para você fazer isso. Então, você vai ter aí o Firebase Core, você vai ter o Firebase Database para você estar fazendo essa parte de banco de dados que você vai estar conectando. Então, eu vou fazer uma aplicação minha em Flutter com banco de dados, então, eu vou precisar passar isso bonitinho para o meu projeto em Flutter e importar, então, incluir essas dependências aí para o meu projeto. Beleza? E aí, como eu sou uma pessoa muito boazinha, eu coloquei aqui no slide um passo a passo, realmente, a receita do bolo, a receita do bolo, isso aqui é raro, para você, então, seguir bonitinho como você fazer. Tá? Porque não vai dar para eu poder entrar em passo a passo disso aqui. Estou preocupada. Pois bem, que é, você vai ter primeiro criar um aplicativo em Flutter. Alguém já criou como é que é um projeto aqui em Flutter? Pouquíssimas pessoas. Meu Deus. Socorro. Mas tranquilo, vamos dar um jeito para isso. Vamos lá. Montar, então, um layout, você vai precisar construir, montar um layout para isso. Vai precisar definir as funcionalidades do Firebase para a sua aplicação e configurar esses plugins dentro da sua aplicação. Ou seja, esses plugins que eu coloquei aqui, você vai acessar e vai ver o tipo de importação. Você vai copiar aquele trecho de importação e aplicar para dentro do teu projeto. Aí você vai saber onde vai ser aplicado. E aí, você vai precisar configurar esses plugins para dentro do seu projeto Flutter. Depois disso, você vai criar o seu projeto no Firebase. é só ter uma conta do Gmail, cadastrar lá e fazer já o seu primeiro projeto no Firebase, por exemplo. Depois, você vai pegar o pacote, tipo lá, com o ponto, exemplo, Campus Party, sei lá. Então, você vai pegar esse pacote e vai jogar lá dentro. Jogar dentro da onde? Você vai pegar lá, por exemplo, vai pegar uma, vou criar um projeto que seja com a extensão para Android e vou definir lá para poder gerar para mim justamente a questão do service. Por que eu vou precisar gerar esses services e importar para dentro do meu projeto para fazer a comunicação? Se eu não fazer isso, não vai funcionar. Então, vocês vão precisar fazer isso. Consequentemente, como é envio de dados, como foi lá mostrado envio de dados, você vai precisar habilitar dentro do Firebase a possibilidade de banco de dados. E aí, você vai habilitar. Tem que habilitar lá dentro, como qualquer outro recurso. Tudo no Firebase, você tem que habilitar alguma coisa. Ele não pode, ele não vai disponibilizar todos os serviços, porque você criou um projeto que ele vai disponibilizar todos os serviços. Você vai dizer o que você quer usar. E depois, por código, você vai criar uma instância para poder, então, implementar um método para poder, então, fazer essa invocação. Tranquilo? Vamos dar uma olhada. deixa eu tentar passar aqui. Vejam só. Aqui, eu tenho uma questão justamente de criação, de referenciação do banco de dados. Certo? é que é o Campus BR. Oi? Oh, Jesus. Só um momento. Prontinho? Pronto. Então, aqui, primeiro, né, não vou dar um susto em vocês, porque aqui todo mundo não conhece como é que é o ecossistema Flutter e Dart. Quando você cria um projeto, ele vai gerar para ti. Vou passar só uma review bem rápida. Certo? Que seria aqui, ó. Quando você cria um projeto, ele cria toda essa estruturação. Isso aqui você ignora, porque ele cria automático, tá? Que é para poder pegar já do que, da plataforma que você está usando. Por exemplo, eu abri por um momento no Android Studio, então, ele já gera já esse diretório. Então, ele cria já uma pasta para mim, que é Android, que é o que vai compor do meu código, podemos dizer assim, nativo para Android e também para iOS. Onde isso aqui, a lib, é onde você vai estar mexendo, manipulando o código em si da tua aplicação, tá? Por exemplo, aqui, geralmente ele cria como main. E aí você vai clicar aqui, por exemplo, quando você fez seu primeiro projeto. Não vai estar desse jeito, mas eu vou disponibilizar para vocês no GitHub. E aqui é a referenciação. Certo? Como é que eu faço a questão de comunicar, né? Aqui, quando eu estou referenciando a questão de banco de dados, e eu tenho um método aqui chamado SendDate. Esse SendDate, ele vai estar enviando justamente os dados para o Firebase. Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam, quando cria um projeto, importar essas dependências? Não? Então, onde fica? fica aqui no PubSpec. Você vai importar aqui, o Firebase Core e vai importar o Firebase Database. Certo? Lembra que eu deixei aqui no slide? Você vai entrar e vai importar. Pronto. Importou, você vai lá dar um Flutter Upgrade ou então um Flutter Run que ele já vai baixando já as dependências. Certo? Depois que ele fez isso no seu arquivo main .dart, a sua classe principal do Dart, você vai precisar importar. Importar essas dependências. Então, eu tenho aqui o do Firebase Database e você vai ter também o outro para você fazer a importação do core. E aí, como eu criei um método para poder fazer esse envio, eu tenho aqui embaixo um método o método não, o método é esse aqui de cima. O método é esse aqui que é o que vai estar enviando. E aqui embaixo eu tenho a parte da view que é onde eu construo para poder se comunicar com a parte do usuário que vai mostrar para o usuário. Então, eu tenho aqui normal, um app bar que vai ter lá para poder apresentar normal, um app bar normal. e eu vou ter aqui um flat button. Esse flat button já vai estar aqui já invocando, chamando então o método que eu criei, que é o send date. Certo? Tá, beleza. Vamos dar uma olhadinha a isso aqui. Eu vou para rodar. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui já é o projeto que eu criei do Firebase. Aí vem aqui, database do lado. Vocês estão conseguindo enxergar? Pronto. Então. Ele está habilitado aqui já. E aqui foi alguns testes que eu fiz antes de vir para cá, né? Aí eu venho aqui, por exemplo, como eu estou com o emulador aqui aberto, deixa eu ver, aqui. Estou com o emulador aberto. É o código fonte desse projeto, tá? Isso aí que vocês estão vendo. Estão vendo aqui enviar dados? É a parte da view mesmo do botão, tá? Então vamos dar uma olhadinha, vamos pôr aqui um outro texto. Como eu já tenho lá no meu teste, aqui, ó, flutteristas, testinho, né? Vamos pôr um outro nome aí, sei lá. diga um outro nome, sei lá. Sei lá, vocês não disseram, eu coloquei qualquer coisa. Eu vou salvar aqui para a gente ver se realmente vai aparecer lá no Firebase, tá? vamos ver. Deixa eu abrir o emulador aqui do lado. Vamos clicar aqui em enviar a parte da view. Acho que tem algo chamando aqui, aguardando, isso tá me desesperando. Deixa eu ver aqui, só atualizar. Esse aqui é o dado antigo. Essas coisas só acontecem quando você faz ao vivo. Enfim, qualquer coisa, eu compilei o aplicativo no meu celular. Vou pegar aqui e vou recompilar o aplicativo no meu celular para a gente fazer o teste justamente do que a gente alterou aqui. E aí o que a gente fazer o que a gente E aí o que a gente vai aparecer no meu celular. vamos aguardar com muita paciência pronto, continuar não sei se dá pra ver, mas ele já está fazendo toda a extração aqui para o meu smartphone pronto não sei se dá pra enxergar, acho que não mas de qualquer forma a gente vai testar realmente se o campus 2019 vai ou não esses dados para o Firebase vou colocar aqui então aqui enviar dados vou enviar, beleza é a rede gente, deu certo, nem estou acreditando pois bem, vamos ver se foi aí, é o campus 2019 prontinho conseguiram compreender o fluxo? se você for realmente pelo que eu disse aqui nesse passo a passo e conforme que eu mostrei aqui que você vai precisar criar o projeto e importar aqui as dependências no lugar realmente onde você coloca as dependências e criar o método então para poder fazer aqui o envio desses dados é claro que você vai ter outras coisas né isso aqui é só um exemplo você pode criar um CRUD aí completo mas o que ele enviou para o Firebase você precisou então pegar o serviço do Google baixou aquele serviço do Google importou para o seu projeto onde é que eu importo aquele projeto? o que você gerou, tá? o service você vai importar para cá em app olha ele aqui Google Service você vai importar para dentro de app onde tem o SRC tá bom? você vai importar ele aqui dentro aí nós temos aqui deixa eu pegar aqui sei lá você vai criar um projeto normalmente aqui só para poder mostrar alguém já pegou isso aqui alguma vez na vida? de criar um projeto? então pronto então você vai criar o projeto escolher lá por exemplo do Android e show de bola deixa eu pegar aqui só para mostrar aí eu esqueci de falar que tem uma coisa bem legal que é o ML Kit também você pode fazer integrações com o ML Kit Machine Learning sei lá você vai fazer uma aplicação com reconhecimento de inteligência artificial alguma coisa assim você pode estar utilizando o Firebase também é um serviço também bem legal por fim deixa eu passar aqui e como é que fica a questão do Firebase com a parte de autenticação né? eu peguei um modelo para poder apresentar para vocês eu preciso deixar algo bem claro aqui para vocês que é vocês vão seguir mais ou menos a receita do bolo para tudo aquele modelo que eu mostrei para vocês é o que vocês vão seguir para as demais integrações o que vai mudar é às vezes o tipo de criação do projeto então por exemplo eu peguei um do Facebook então primeiro você cria um projeto no Facebook para poder então habilitar essa permissão de login então é um pouquinho diferente uma coisa para outra tá? então você vai criar lá primeiro e depois fazer os tipos de a mesma coisa de integração de importação é a mesma coisa eu coloquei essa parte aqui de buttons né? de autenticação com buttons é que ele já cria toda a estrutura sem precisar você criar um botão tipo do zero ah eu vou pegar um ícone tal vou desenhar o botão tal não ele já tem uma estrutura pronta então o que vocês viram aqui no no aplicativo cadê aqui o que vocês viram aqui nesse aplicativo é justamente o que já vem aqui pré-definido por essa biblioteca por esse plugin tá? e as outras partes de login autenticação você precisa importar para poder fazer a autenticação a única parte que eu acho assim eu acho do Facebook mais complexazinha porque você tem que criar um projeto lá e para você criar um projeto lá ele vai pedir para você gerar um código que é um ok para você importar para lá aí eu deixei aqui um script para vocês como fazer isso porque isso aqui muita gente se bate essa questão de você gerar um código para poder importar na criação do do seu projeto de autenticação com o Facebook por quê? eu até coloquei aqui o usuário PC porque o pessoal às vezes pega justamente o Facebook ele gera esse código para você e você tem que colocar na sua máquina aí você precisa do do Open SSL para poder fazer isso só que quando você não define o parâmetro certo vai dar erro então você tem que pegar o nome realmente da sua máquina e também o diretório onde está então o OpenSSL na sua máquina para poder definir os parâmetros certos para poder gerar a chave então esse é o script você vai seguir colocando o nome do usuário do seu computador juntamente com o diretório de onde você baixou para configurar isso do OpenSSL tá bom? então deixa eu pegar aqui o meio do aqui embaixo eu coloquei que é justamente onde tem a questão do button isso aqui ele já traz porque eu importei desse aqui lembra que eu falei da autenticação? ele já traz ele já traz pré-definido senão você teria que criar um botão totalmente do zero então ele já traz então quando eu clicar ele já vai trazer as informações como acho que não dá para ver aí mas quando eu clico em Facebook ele já traz já aqui tem campus para e flutter ele já traz já para poder autenticar com o Facebook eu criei esse projeto tá aqui deixa eu ver se conecta aqui com a rede tá esse projeto aqui é o mesmo aqui ó campus para e flutter é o mesmo projeto e todas as questões de configurações você vem aqui ó em configurações aí você escolhe lá Android e vai então configurando SDK passo a passo Esther estou com um pouco de dificuldade por isso vocês vão entrar em contato para a gente fazer isso online a gente pode marcar algo e fazer isso aqui com mais tempo beleza? porque meu tempo está acabando mas gente seria isso que eu tinha para mostrar para vocês é pouquíssimo tempo para muita coisa mas se vocês seguirem a receita do bolo que eu deixei para vocês e entrando em contato a gente pode melhorar isso deixa eu pôr aqui e claro quero deixar para vocês só um momento um presente essa imagem eu peguei de um slide antigo mas hoje eu estou com basicamente 7 mil alunos aí nesse curso de DART um por que eu fiz esse curso como eu falei eu tenho algumas motivações eu amo ensinar para mim eu passaria aqui a noite toda ensinando vocês mas eu faço isso porque eu sei que a linguagem de programação da arte ela precisa ser propagada para que as pessoas possam entrar no mundo de Flutter então essa é uma iniciativa que eu realizei para poder alcançar pessoas desenvolvedores pessoas que querem conhecer a linguagem e querem se aperfeiçoar também então assim vai ser mais aulas lançadas agora para o mês de junho julho que eu estou de férias na faculdade e vou estar lançando novas aulas na plataforma gratuitamente sem custo nenhum então você pode fazer lá o curso totalmente gratuito do DART para você começar já a entender a linguagem se você tem dificuldade você vai já entender toda a estrutura como é que é o esqueleto como é que é o projeto em si beleza? então é isso eu deixei algumas referências também legais além do que eu mostrei aqui e tem também um joguinho bem legal que o Google lançou em maio no Google I.O. que é feito em Flutter que você pode baixar também na na Play Store ou Apple Store da vida que você vai conseguir já aprender algumas coisas de Flutter que o jogo é ensinando a como usar o Flutter de uma forma bem legal você tipo basicamente é contratado para ser um programador e se você falhar no jogo você é demitido então é legalzinho então é isso gente teve outras coisas que eu queria falar mais mas sou muito agradecida eu quero dizer para vocês que eu me sinto imensamente honrada por estar aqui na Campus Par por estar aqui falando um pouquinho sobre isso e parabenizar vocês pelo interesse e por vocês estarem aqui pois sei que vocês vão pesquisar e vão procurar saber mais sobre o mundo de Flutter me sinto muito honrada e agradeço a todos vocês obrigada e minhas redes e meus contatos obrigado alguém tem uma dúvida pergunta opa boa noite meu nome é Daniel é uma dúvida que me surgiu é que quando eu olhei ali você tinha muito código de visualização numa classe lá tudo junto emaranhado você pode estar fazendo separação de código entre o modelo modelo visão controller sim você pode eu fiz uma isso foi uma demo bem rápida não sigam isso que eu fiz isso aqui foi uma demo bem rápida eu fiz inclusive isso hoje mas então existe um padrão de arquitetura chamada block que inclusive é bem aceito pelo Google que desenvolveu para poder você separar então eu consigo sim separar as minhas views das minhas models controllers eu consigo construir isso eu crio classes separadas é tudo código Dart tudo as minhas views são feitas em Dart são o meu back end é feito em Dart é tudo feito em Dart mas você consegue separar isso como? eu consigo criar por exemplo tem no Dart na questão da estruturação do Flutter algo chamado stateless e stateless que é a questão do estado eu tenho stateless que seria vamos imaginar aquela parte onde seria a parte estática certo? por exemplo no HTML HTML é algo estático então eu tenho essa separação do meu widgets que tudo no Flutter é widgets onde eu tenho aquilo que é estático e eu tenho também a outra parte que é o stateless onde eu vou trazer aquilo que é dinâmico para a minha aplicação então eu consigo fazer separação eu posso criar N classes com essa separação essa estruturação por meio também de uma arquitetura chamada block beleza? block com um C no final beleza? alguém mais alguma dúvida? ok muito obrigada novamente gente aplausos 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 Obrigado.